O livro de Atos mostra como o Evangelho foi se expandindo, foi saindo lá da cidade de Jerusalém inicialmente, descendo para os arredores, alcançando uma parte da Judéia, indo para a Samaria e depois em direção aos confins da terra, como Jesus de fato queria que fosse, quando ele prometeu que o Espírito Santo viria sobre os apóstolos e que eles receberiam poder e que seriam testemunhas dele, como ele mesmo diz em Atos 1.8, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então o plano de Cristo era esse mesmo, que o Evangelho fosse até aos confins da terra. Bom, você está sentado aqui nesta manhã, então isso significa que deu certo. Então significa que o propósito de Deus de fato se cumpriu, porque note, nós estamos há milhares de anos, temporalmente falando, separados desse evento. Nós estamos há milhares de quilômetros, geograficamente, separados do local desse evento. Sim, deu certo, funcionou. O propósito do Senhor de que o seu Evangelho saísse lá da cidade de Jerusalém e se espalhasse, alcançassem os confins da terra, deu certo. Deu certo por causa da própria natureza do Evangelho, que como nós lemos na liturgia, é chamado de o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, mas também do estrangeiro, do grego. Se algo é o poder de Deus, então tem que funcionar mesmo. Então tem que dar certo mesmo. O Evangelho é o maior poder que esse mundo já viu, pôde presenciar ao longo de tantos séculos, de tantas gerações. E essa mensagem, que é chamada de o poder de Deus, ela mesma, em si mesma, ela é chamada de o poder de Deus, é proclamada, levada adiante, por pessoas que também receberam poder. Vocês vão receber poder, Jesus disse, aos seus apóstolos. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Então notem, quanto poder Deus disponibilizou para que a pregação do Evangelho produzisse os resultados necessários ao longo de tanto tempo. Eu repito, nós estamos aqui nesta manhã, você está sentado aqui nesta manhã. E isso já é uma prova de que esse poder é real. Esse poder é verdadeiro. E continua em ação em todo o mundo. E aí 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 E aí